Salve Maria! Seja bem-vindo, seja bem-vinda a nossa novena de Nossa Senhora da Medalha Milagrosa. Hoje nós vamos rezar no terceiro dia da nossa novena a intenção especial que nós queremos trazer a Nossa Senhora pedindo por libertação, por todas as pessoas que precisam de libertação, de vícios, de qualquer tipo de escravidão. Trago também tantas mães e tantos pais que rezam pela libertação de seus filhos. Iniciemos a nossa oração em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém! E para rezarmos esta nossa novena com o coração purificado, diante de Deus nosso Senhor, peçamos perdão de nossos pecados, Rezando o nosso ato de contrição. Reze comigo. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, Que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, Por minha culpa, minha tão grande culpa, E peço a Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, Que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. E que o Deus Todo-Poderoso e misericordioso tenha compaixão de nós, Perdoe os nossos pecados e nos conduza sempre mais à vida eterna. Amém! Convido você a rezarmos juntos a oração inicial. Ó Imaculada Virgem Mãe de Deus e Nossa Mãe, Ao contemplar-vos de braços abertos, Derramando graças sobre os que as pedem, Cheios de confiança na vossa poderosa intercessão, Inúmeras vezes manifestada pela medalha milagrosa, Embora reconhecendo a nossa indignidade, Por causa de nossas inúmeras culpas, Diante de vós nos colocamos durante esta novena, E vos apresentamos as nossas necessidades. No momento de silêncio, Apresente a graça que você deseja alcançar nesta novena. Intercedei, pois, Ó Virgem da Medalha Milagrosa, Este favor que confiantes vos solicitamos, Para a maior glória de Deus o nitrino, Para o louvor do vosso nome e o bem de nossas almas, E para melhor servirmos ao vosso divino Filho Jesus, Inspirai-nos o desejo de não mais pecar, E dai-nos coragem para testemunhar a fé cristã. Assim seja. Amém. No terceiro dia da nossa novena, Nós meditamos sobre a proteção de Nossa Senhora Sobre as nossas vidas. Contemplemos nossa Imaculada Mãe, Dizendo em suas aparições a Santa Catarina, Eu mesma estarei convosco. Eu não vos perco de vista, E vos considerei abundantes graças. Sede para mim, Ó Virgem Imaculada, O escudo e a defesa em todas as minhas necessidades. Mãe querida, Uma vez mais, Nos voltamos para vós, Através deste sinal, Desta imagem, Crendo na vossa presença, Junto à Santíssima Trindade no céu. E a vós queremos confiar, Todas as pessoas que fazem esta novena, Pelas graças que elas desejam alcançar, De vossas benditas mãos de Mãe. Hoje, especialmente, Eu quero colocar nas Tuas mãos, Tantas pessoas que precisam de libertação, Libertação de vícios, Libertação de escravidões, Que têm afligido, Têm trazido malefícios para suas vidas, Afetado as suas famílias. Mãe querida, Eu quero colocar nas Tuas mãos, Cada pai, Cada mãe, Que reza agora, Por um filho, Por uma filha, Pedindo por libertação de maus caminhos, Libertação também da incredulidade, Da falta de fé, Do ateísmo. Ó mãe querida, Vem passando à frente das necessidades, Junto com os Teus anjos, Dá ordem aos Teus anjos, Para que eles combatam por nós, E nos ajudem a vencer os vícios e escravidões. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, E bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, O Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, E bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, Rogai por nós, Que recorremos a vós. Convido você a rezar junto comigo a oração final. Santíssima Virgem, Eu reconheço e confesso Vossa Santa Imaculada Conceição, Pura e sem mancha. Ó Puríssima Virgem Maria, Por vossa Conceição Imaculada, E gloriosa prerrogativa de Mãe de Deus, Alcançai-me de vosso amado Filho, A humildade, A caridade, A obediência, A castidade, A santa pureza de coração, De corpo e espírito, A perseverança na prática do bem, Uma santa vida, E uma boa morte. Amém. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, Pela intercessão de Maria, Nossa Mãe, Socorrei os fiéis que se alegram com a sua proteção, E que fazem esta novena. Livrai-os de todo mal neste mundo, E concedei-lhes abundantes graças, E por fim, A suprema graça das alegrias do céu, Por Cristo nosso Senhor. Amém. Chegamos ao final do terceiro dia da oração da nossa novena, Eu quero invocar sobre você a benção de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que pela intercessão de Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, Desça sobre você, Sobre todas as intenções pelas quais você reza esta novena, A benção do Deus de infinito amor, Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Que você possa ficar no colo da mãe, Amanhã nos encontramos aqui para o quarto dia da nossa novena. Ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós. Mandem-se E aí Legenda por Sônia Ruberti